Tá vendo essa camisa aqui ó, tá vendo essa camiseta aqui ó, tá vendo esse número 1 aqui de capitão, tá vendo? Nunca ganhou um nacional, mas o dono dela, vocês respeitam véi, respeita que o bicho é bravo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pad Games e hoje, por que que eu tô alegre? Eu tô dando pra anunciar o último capítulo de Haikyuu, véi, por que que eu tô feliz? Não tô entendendo disso. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pad Games, que hoje eu tô trazendo pra vocês a análise do sim, do último capítulo de Haikyuu. Eu sei, eu sei, eu sei, também tô chorando por dentro, esse sorriso aqui é falso, mas as coisas precisam ser feitas, não é mesmo? Bom, antes de começar, deixa seu like, se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo. Manda no Facebook, manda no Instagram, manda no Twitter, me marca que a gente reposta, não tem problema nenhum. Manda pro papai, pra mamãe, pra titia, que a gente precisa falar sobre o último capítulo de Haikyuu com todo mundo. Então, sai compartilhando indefinidamente e indiscriminadamente, só vai. Manda, manda pra todo mundo, quero ver bater, sei lá, 10 mil visualizações nesse vídeo, que a gente, eu sei que vocês, eu sei que vocês conseguem, vai, vai, vai. Vamos falar, vamos falar com todo mundo sobre isso. Vamos anunciar em todo lugar isso. Bom, mas de coração eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês justamente por essa obra que a gente chama tanto, né? Essa obra que uniu eu, você e todo o fandom do Haikyuu e a gente tá podendo celebrar esse momento que é especial. E esse capítulo, nada mais, nada menos, começa com duas páginas extremamente bonitas e especiais, né? Nós temos uma primeira ali mostrando o time da Karasuno se reunindo pronto pra um jogo, falando o seu bordão de sempre, né? Que é o Karasuno Fight, que é basicamente o canto que eles fazem todas as vezes antes de entrar numa partida. E aí, na segunda página colorida, que na verdade é um grande painel de página dupla, nós temos ali basicamente todos os personagens que já apareceram nessa obra maravilhosa. Todos os times, todos os personagens que nós amamos das maneiras mais diversas ali naquele painel. Tem cada momentozinho tão precioso, cada personagem fazendo cada coisinha tão incrível e tão maravilhosa que enche os olhos. Que eu não vou ficar aqui citando tudo o que acontece ali, eu vou deixar que você possa ter essa sensação de encontrar cada easter eggzinho bonitinho ali. Cada momento, cada personagem conversando com outros que nunca interagiram, sabe? Cara, olha, até me arrepia, velho. É muito bonito, é muito maravilhoso de ver essa cena. Mas eu vou falar sim, do Oikawa e do Iwachan, que tá conversando com o Bokuto e com a Akashi. É a cena mais maravilhosa do mundo. Falei mesmo. E tem o Udai e o Hoshumi batendo uma bolinha ali com o Akiteru, que é o irmão do Tsuki, que é maravilhoso. Sem falar do Hirugami também, que é o melhor bloqueador, que tá atrás do Gaô e atrás do Hyakusawa encarando o Aoni e o Futakuchi. É perfeito. Mas vamos pro capítulo em si, né? Porque tem bastante coisa. Nós tivemos 28 páginas aqui que a Furudata basicamente entregou o puro suquinho do fanservice, né? Cada página é uma cena mais preciosa do que a outra, momentos especiais. Ali vários momentos de interação de personagens, que foi aquilo que eu sempre falei aqui nos vídeos pra vocês, né? Que é a parte mais especial de Haikyuu, que é ver as interações dos personagens. Vendo eles conversando, reagindo uns aos outros ali, que é perfeito. Então basicamente a nossa história desse capítulo aqui, ela começa em março de 2021. Nós tínhamos visto que tinha dado um grande timeskip ali no último capítulo, né? Nós chegamos no ano de 2021, às vésperas das Olimpíadas de 2021. E aqui nós estamos na casa da família Goshiki, né? Do Tsutomu, que era o primeiro anista da Shiratorizawa lá no torneio regional de Miyagi. Aqui todo mundo da Shiratorizawa tá meio que reunido, né? Tem o Taichi, tem o Shirabu. E nós vemos aquele momento, mais uma vez, do Tsutomu reclamando que tá todo mundo na casa dele ou no quarto dele pra assistir alguma coisa, pra verem alguma coisa juntos. E ele questiona, né? Por que vocês vão sempre na minha casa? E o Shirabu fala assim, não, porque a sua casa é a mais próxima da estação de Sendai, né? E aí basicamente eles tão assistindo o Tendou. O Tendou que ele virou um chocolatier, né? Que é um cozinheiro especializado em chocolates e que tem o seu próprio programa de culinária. E que no programa desta noite ele vai receber uma pessoa muito especial pra poder entrevistar, que nada mais nada menos que o canhão japonês da seleção Ushijima Wakatochi, vulgo Ushiwaka. E tem um momento todo bonito de introdução ali, parece que ele tá indo num encontro, assim. Ele acaba encontrando o Ushijima, eles tão num restaurante bem fancy, né? E aí o narrador fala assim, ah, é porque o Tendou tá indo se encontrar com uma pessoa especial, não sei o quê. E anuncia o Ushijima, né, o jogador da seleção do Japão, e daí o narrador até perguntava, ah, vocês foram grandes amigos, né? Aí tem até um flashback do Tendou falando lá na final de Miyagi, que ele fala basicamente que quando eles forem mais velhos, ele vai largar o vôlei, mas ele vai poder falar orgulhosamente de que eles são melhores amigos. E bem, esse momento chegou, né, que o narrador pergunta, vocês eram grandes amigos? Grandes companheiros? E eu falo assim, nós éramos melhores amigos? Ah, Tendou, seu perfeito. E é tão bonitinho que o Ushijio, ele começa a dar uma risadinha bem fofinha, assim, a esposa dele fica tipo, ah, como eles são bonitos. Nós temos um corte, então, pra casa do Kema, que ele tá reunindo todo mundo da Nekoma ali pra uma grande celebração, um grande almoço em família, praticamente, né? Até porque não é na época das Olimpíadas, então eles não estão se reunindo necessariamente pra assistir as Olimpíadas. E aí podemos ver, então, os personagens da Nekoma todos reunidos, né, finalmente, pelo menos no último capítulo todos apareceram. Então a gente vê o Taketora, que ele acabou se tornando um jogador do vôlei profissional. Eu fiquei até impressionado que ele virou jogador. Eu até achava que o Tanaka tinha mais chance do que ele de virar profissional. Nós temos o Kai, que virou paisagista. Nós temos o Inuoka, que virou um babysitter, né? Basicamente uma babá profissional. E nós temos também o Fukunaga, que se tornou comediante e também trabalha num restaurante por meio período ali, que tá cozinhando pro pessoal. Aquela coisa bonita, aquela cena maravilhosa. O Kuro não tá ali por causa que ele acabou se atrapalhando com o trabalho. E eles estavam à espera também de quem? Do Yaku, que era o líbero titular da Nekoma, né? Mas que ele deu uma passadinha ali por Shibuya, né? Pra se encontrar com o Levi e com a irmã dele, né? Ele dá a entender que tá chegando da Rússia pra se encontrar com os irmãos Raiba, né? O Levi e a irmã acabam se tornando modelos. Eu fiquei um pouco chateado, porque eu realmente achava que o Levi, ele ia ser um personagem que, assim como o Hinata e assim como o Hyakuzawa, ele ia ter essa curva de desenvolvimento de que ele começava muito ruim e ele acabava se desenvolvendo seus talentos no vôlei e acabando se tornando profissional. Então eu acabei ficando um pouco chateado com o Levi. Eu queria que o Levi tivesse virado profissional e até chegado na seleção da Rússia, sabe? Seria muito bom, mas tudo bem. Algumas pessoas podem argumentar de que seria uma historinha meio repetida, né? Já que a gente teve isso com o Hinata, com o Hyakuzawa e com ele. Mas aí ia formar bem o triozinho dos desengonçados que acabaram dando a volta por cima? Não sei, me julgue. E aí nós temos mais uma avançada de tempo ali pra julho de 2021, que é quando começa, enfim, as Olimpíadas de Tóquio. Mais precisamente pro quarto dia. E aí aqui é mostrada uma das cenas mais legais pra mim, mais especiais pra mim, desse capítulo, que é o momento que temos o jogo do Japão contra a Sérvia. Só que no vôlei feminino. E aqui nós mostramos o que aconteceu com a Kanoka. Aquela antiga amiga do Tanaka, né? Amiga de infância do Tanaka, que acabou partindo pro vôlei profissional. E hoje ela é o ex do Japão. Eu fiquei tipo, cara, que maravilha, que maravilhoso que é ver esse desenvolvimento da Kanoka, né? Porque lá atrás, ela promete que ela não vai mais se desvirtuar do caminho, né? Do profissional. Ela não vai mais perder tempo com coisas superficiais e acaba focando inteiramente na carreira dela. E cara, essa cena é muito bonita. E tem duas páginas inteiras pra ela, né? Nós vemos um momento ali de dificuldade, onde as atletas da Sérvia estão focando na Kanoka. Todos os cortes, os saques, pra poder desestruturar ela. Só que ela se lembra daquilo que o Tanaka falava, né? De sempre continuar tentando que uma hora ia dar certo. E ela vai lá e só peca um corte gostoso na Sérvia. Porque, tipo, toma besta. E mostra até uma ceninha ali que é muito especial, que fecha bem esse arco. Que é o Tanaka e a Shimizu assistindo e super torcendo pela Kanoka, sabe? Tipo, o Tanaka chorando, tipo, vai Kanoka, caralho! E eu também, vai Kanoka, caralho! Mais uma avançadinha de tempo ali. E alguns dias depois, de novo na casa do Tanaka e da Shimizu, né? Tá ali todo mundo reunido. Tanaka, Shimizu, o Sugawara e o Daichi. Pra poder assistir o jogo da seleção masculina, né? O pessoal fala que o Asahi e o Nishinoya iam se encontrar numa viagem lá no Polo Norte. Só que aí, quando mostra uma fotinha dos dois, eles estão no Egito. Tem o camelo ali, quase comendo o cabelo do Nishinoya. E é incrível essa cena, assim, que mostra essa amizade tão gostosa, né? Mas aí fica aquele questionamento, né? Essa viagem dos dois aí, bem bonitinho, os dois juntinhos. Teve uns beijinhos aí que eu sei. Qualquer fim que os dois levassem pra mim ia ser incrível, porque os dois têm uma união muito bonita de se ver, né? Tanto o Asahi quanto o Nishinoya, eles têm um companheirismo muito legal de se acompanhar, de um meio que cobrindo o outro, né? Vem toda essa história desde o início do mangá. Se eles fossem um casal, ia ser tão bonitinho. Eles estão viajando juntos. Ah, que amor. E aqui que o negócio começa a pegar fogo, meus amores. E é, os narradores começam anunciando que hoje, no dia 12 das Olimpíadas, a seleção japonesa vai enfrentar a seleção argentina. Que vem de uma sequência de vitórias. Os irmãos estão arrasando nas Olimpíadas aí, ó. Sentando a mão nos seus adversários. Nesse momento aqui, enquanto os narradores vão falando, vão aparecendo mais alguns personagens já conhecidos, né? Os ex-jogadores da Dateko, que vão mostrando ali os terceirianistas. Mostra também os amigos do Daesh também, né? Tanto a Mitimiya quanto o Hayato, que eram amigos de infância dos dois ali, cada um com as suas respectivas profissões. Inclusive, o próximo vídeo de Haikyuu que eu vou fazer vai ser sobre as profissões e que, enfim, levou cada um dos personagens depois do Time Ski. Pra onde eles foram, o que eles estão fazendo. Então, aguardem o meu vídeo. Ah, e uma cena bem especial aqui é que lembra daquele garotinho que falou pro Ushijima que ele não gostava de vôlei? Que ele achava vôlei chato? Pois bem, aqui aparece ele com uma camiseta do Ushijima torcendo pro canhão japonês. Inclusive, aparece ele na telinha ali e o cara, e o menino todo feliz ali. Ah, é tão bonitinho ver que, tipo, o Ushijima conseguiu conquistar essa criança. E eu achei foda, tá ligado? É bom pro desenvolvimento do Ushijima que eu tinha ali um probleminha com ele. Mas que eu vejo que ele se desenvolveu muito bem, principalmente no pós-Time Skip, né? Ele foi um dos personagens que mais cresceu, na minha opinião. Mostra também o Suguru e a Mika, né? Que era um casal bem conhecido e bem bonito ali da época do Nacional. Um e provavelmente ainda estão juntos, né? Não foi especificado nem nada, mas cada um tá ali na sua profissão. O Suguru seguiu pro vôlei profissional, a Mika virou enfermeira. E aqui, meus amigos, aqui que é o momento que eu fico... Porra, frutada, que foda. Ela dedica uma página inteira pro Kageyama, pro Ushijima e pro Yuachan. Que aqui é o preparador físico da seleção nacional, né? Do Japão. Então, todos eles lembrando do último momento em que eles conversaram com o Oikawa, né? O Kageyama lembra do exato momento em que a Oba de Osai perde pra Karasuno na seletiva de Miyagi. Que o Oikawa, ele afirma que os dois estão empatados, mas que aquilo não deveria subir na cabeça dele. O Ushijima lembra daquela clássica e icônica cena em que o Oikawa fala pra ele não esquecer o orgulho mesquinho, né? Que ele tem. E o Yuachan lembra daquele momento em que os dois se despedem, né? Falando que eles vão vencer um ou outro quando eles se encontrarem novamente. E aí nós temos a entrada dele. O grande rei de Haikyuu, Oikawa Toro. Atual levantador titular da seleção argentina. Pois bem, o grande chefe, no final das contas, não foi bem o Kageyama, né? O grande chefe aqui, o chefe final, que eles todos vão ter que inventar, é o grande rei enfrentando ele pela seleção argentina. Inclusive dá um foco bem específico no momento em que ele fala pro Hinata, né? Que ele vai voltar e vai vencer todo mundo. Todo mundo será vencido. Então aparece a bandeira da Oba de Osai, que é domine a quadra ou comande a quadra, né? Que é o grande lema do grande rei. O Oikawa até brinca ali, falando que vai ser uma briga de família bem extravagante, né? Todos se reencontrando ali pra poder acertar as contas. E o narrador até emenda falando ali que o grande assunto do momento, principalmente na Argentina, é o Oikawa, né? Que vem fazendo sucesso com a seleção, inclusive chegando ao quarto do ranking de seleções, né? Inclusive chegando bem longe pra um ranking de seleções, principalmente pra Argentina, né? E ali ele explica um pouquinho mais que seguindo seu mentor, que era o José Blanco, Que foi ex-jogador da Argentina, que foi o mentor do Oikawa no Japão quando ele treinava o Tachibana Red Falcons E que agora ele se naturalizou argentino. Até porque ele já vive lá há mais de oito anos. E ainda conta um pouquinho mais e coloca uma faca no nosso coração, né? Pra lembrar a gente, falando que o Oikawa nunca chegou a despontar nível nacional no Japão, né? Que ele nunca foi pro nacional do ensino médio e que ele acabou ficando ali meio que no anonimato. Inclusive nesse momento começam a aparecer todos os companheiros de time dele da Oba de Olsai falando tipo Ah, cala a boca, e daí? Foda-se. Ele tá agora na seleção argentina, irmão. Ele é o principal jogador da Argentina nesse momento. O que que tem a ver isso aí? Tem até um momentozinho de reencontro do Oikawa com o Hinata ali se abraçando, né? Matando a saudade. A única pessoa que ele respeita é o Hinata nesse negócio. E aparece os dois jogadores com quem eles jogaram no vôlei de areia no Brasil, né? Que era o Gino e o Gabriel, a dupla do Paga Minha Cerveja. E eles até lembram que naquele momento o Oikawa se apresentou como Keno Watanabe, né? Mas eles acabaram se confundindo porque ele só tava corrigindo porque chamaram ele de Jack Chan. Mas o Keno Watanabe que é um ator japonês e o Jack Chan é chinês. Então, porra Brasil. Mas ali também uma ceninha do Kiyotani, né? Que era o cachorro louco da Oba de Olsai que ele tá jogando no Sendai Frogs. No mesmo time do Kogunegawa e do Tsuki, né? Inclusive o Tsuki vem pra continuar o treinamento de vôlei, né? O Kiyotani fala assim, mas como assim? Você não vai nem assistir o jogo, ele fala assim, vou, eu vou assistir o jogo. Só que assistindo essa galera aí, principalmente o Hinata, que sempre foi um cara que acabou motivando o Tsuki de uma maneira bem estranha, por assim dizer. Ele fala que ele não consegue assistir essa galera sem acabar pensando que ele precisa continuar treinando e se dedicando ao vôlei. E é muito bom porque, assim, o Tsuki sempre foi um cara meio largadão, né? Que nunca se dedicou inteiramente ao vôlei. Ele era o cara que relaxava nos treinos, assim, que não queria correr direito. E é legal ver que sempre vendo os jogadores darem o melhor de si, ele acaba se motivando com isso. Isso é muito bom. Eu espero realmente que o Sendai Frogs chegue na primeira divisão ali pra coroar o Tsuki, né? Pra vir dessa campanha muito boa que eles tiveram. Principalmente falado lá naquela entrevista do Bokuto, né? Do Hinata e do Shijima, que eles falam que o Sendai Frogs tem vindo de bons resultados. E o Tsuki Shima tem se destacado por esse time. Pois bem, então, a seleção do Japão chega ali pra poder enfrentar a Argentina, né? Eles esperam conseguir um resultado melhor, até porque a Argentina venceu as últimas duas partidas contra o Japão, né? Inclusive o narrador pontua exatamente isso. Só que o Kageyama dá a entender que dessa vez eles vão contar com a presença do Hinata, que vai jogar nessa partida com o titular. Inclusive o narrador coloca bastante foco no Hinata nesse momento, né? Falando ali da dupla Hinata e Kageyama, como eles fizeram sucesso na Karasuno com o seu rápido, etc. Fala um pouquinho sobre os dois levantadores que o Japão tem, que é tanto o Kageyama quanto o Atsumumi, que são dois jogadores que conseguem tirar 100% de aproveitamento dos seus comandados ali, os seus jogadores. E aí mostra uma cena que me deixa meio puto. Me deixa puto. Porque é o seguinte, né? Nós vemos ali uma ceninha onde o Kita e o Osamu estão conversando sobre essa seleção e sobre os seus ex-companheiros de time. Só que eles não estão falando somente do Atsumu, eles estão falando do Aram também. O Aram, ou Alan, chame como você bem quiser, ele também tá na seleção. Ele também foi convocado. Só que, naquela lista que nós divulgamos aqui no vídeo anterior, não falava dele. E na cena onde mostra todos os jogadores enfileirados da seleção japonesa, não mostra ele também. Eu fico tipo, porra, Fudap, na moral, velho. Sérião. Sério, porra. Que sacanagem com o cara, tá ligado? Não mostrar ele junto com o time, fazer uma apreciação ali ao jogador. O Alan já é um jogador que menos teve destaque, principalmente entre os top 5 aces do Japão, né? Do ensino médio, pelo menos. Ele teve um jogo ali com o Daenerizaki, ele teve vários problemas. Apesar dele ter jogado relativamente bem, ele não teve um brilho, né? Não teve um destaque, por assim dizer, no jogo da Daenerizaki. Daí ele ficou completamente sumido nesse meio tempo. E aqui, onde poderia dar um destaque pra ele, ele não aparece, tá ligado? A Fudap não dá qualquer destaque pra ele. Ele aparece numa televisãozinha desse tamanho, num quadrinho ali. E o Kitta falando assim, nossa, que legal, né? Os meus ex-companheiros de time. Porra, Fudap. E querendo ou não, a cena é bonitinha ali, mostrando o Kitta, mostrando o Osamu, né? A avó do Kitta até repara na semelhança da beleza dos dois gêmeos. Mas eu... Ah, véi. Porra, eu fico chateado com essas coisas, tá ligado? Dá foco em todo mundo, menos no Alan. Ah! E então nós temos a grande fala do treinador da seleção do Japão, né? Que ele fala assim, ontem vocês saíram como perdedores, mas o que vocês vão fazer amanhã? Vamos mostrar pra todo mundo que o vôlei é realmente divertido. E aí, aqui nós temos a explicação de que Haikyuu quer dizer vôleibol. Eu não sei em que língua, não sei se é um japonês. Mas Haikyuu, aparentemente, quer dizer vôleibol. E daí mostra ali todo mundo prestando atenção no jogo. O Kuro, o Kema, a Akanen, né? Que é a irmã do Taketora. Vemos ali também o Tsuki treinando alguns saques, né? Se esforçando cada vez mais, o que é muito legal pro personagem que é o Tsukishima. E aqui nós temos também um destaque bem legal pro Udai, né? O Udai Tema, que é o antigo pequeno gigante que, assim como nós havíamos falado, ele muito provavelmente é uma contraparte do que é a Furudato nesse mundo. Tanto que ele, assim como nós falamos no último capítulo, ele está começando a escrever o seu mangá de vôlei. E o mais interessante é que o personagem principal do mangá dele parece muito o Hoshiumi e não o Hinata. Parece muito o Hoshiumi. E muito provavelmente é um mangá de vôlei com superpoderes. Até porque aparece o personagem principal dele ali, que parece o Hoshiumi, usando um superpoder ali com o nome de Ataque Meteoro, tá? Então, tipo assim, por mais que tenha esse paralelo, ela não faz exatamente e literalmente o Haikyuu. Mas é como se fosse, né? É como se fosse uma auto-homenagem ali naquele momento, né? Contando cada vez mais essa historinha da Furudato que parece confirmar ainda mais a teoria, se não tiver confirmado pra você ainda, de que o Udai realmente é a Furudato. Ou o Furudato. Talvez prove que é o. Mas a gente nunca vai saber porque essa pessoa não se mostrou pro mundo. Então aqui nesse momento nós temos todo um monólogo, né? Falando sobre o que que é o vôlei. E ele começa falando o seguinte. Dois times separados por uma rede. Jogando a bola de um lado pro outro entre eles. A bola não pode tocar no chão. Não pode ser segurada. Quando ela está no ar, um time não pode tocá-la mais de três vezes para conectá-la e levar a bola da recepção para o ataque. E então nós vemos o último rápido de Kageyama e Hinata pela seleção do Japão em cima da Argentina de Oikawa. Mas vamos pegar pra analisar um pouquinho aqui essa cena. A cena começa com o saque do Oikawa. Aquele que é atestadamente e colocado na obra como um dos melhores sacadores de todo o Haikyuu, né? Inclusive o Kageyama naquela entrevista que eu já citei e já comentei no último vídeo ele basicamente fala que ele continua se inspirando no Oikawa. Nos saques do Oikawa pra continuar melhorando o seu próprio. E aqui eu tinha ficado puto na primeira vez que eu li o capítulo porque eu falei porra, Furudato, nem precisa dar um ponto pro Oikawa, tá ligado? Dá uma redenção pro menino pra ele sacar, fazer um ex direto. Depois você mostra o rápido do Kageyama que eu já vi milhões de vezes e dava pra encerrar do mesmo jeito. Mas podia dar um ponto pro Oikawa, né? Só que aqui, parando pra analisar ele saca em cima do Sakusa. O Sakusa, ele foi apresentado no último jogo da Black Jackals como um especialista em recepção de saques. Então, assim, dentre os personagens na recepção de saques em específico ele é um dos melhores. Só que o que acontece com o saque do Oikawa é que quando ele recepciona ele não recepciona bem. O pessoal que tá assistindo ali até coloca que a formação ficou quebrada depois que o Sakusa recebe. Então, querendo ou não o saque do Oikawa foi extremamente difícil de pegar, né? Só que aí nós temos ali um momento em que o Kageyama consegue tirar um rápido da cartola e fazer um ponto junto com o Hinata, né? E que detalhe logo nesse primeiro rápido que aparentemente é o primeiro do jogo dois marcadores já estavam em cima do Hinata, né? Querendo ou não agora eles estão a nível de seleção, né? É outra parada é outra escala. E no momento do rápido ali mostra por todos os momentos que foram especiais e que trouxeram esses dois personagens até aqui, né? Todos os momentos com seus companheiros de time ali momentos do passado quando o Daichi acaba reprovando os dois pra entrar no time quando o Tanaka ajuda eles pra poder treinar e traz a chave ali mais cedo pra poder abrir a quadra, né? Tem o Asahi tem o Nishinoya tem os companheiros de equipe do Hinata que apoiavam ele tem os companheiros de equipe do Kageyama que acabaram se desvencilhando do Kageyama teve o Heitor também que foi muito importante pro Hinata aqui no Brasil tem a Shimizu tem o Enoshita tem o Kinoshita tem o Narita tem o Tsukishima tem a Yachi o treinador e por fim o Takeda Sensei que foi uma das peças centrais, né? A peça que acreditou nessa equipe desde o começo que foi atrás de coisas pra melhorar ainda mais o time porque desde sempre tava ali apoiando todos eles e acreditando nessa galera E aí temos o último rápido de Kageyama e Hinata pela seleção do Japão, né? Plenas Olimpíadas mostrando ali tudo de melhor tudo o que eles evoluíram até esse instante nós vemos ali até uma cena de uma criança assistindo o jogo assim como foi com o Hinata lá no primeiro capítulo vendo o pequeno gigante então esses dois jogadores muito provavelmente inspirando toda uma nova geração, né? Tá bom que esse menino aí tava indo com uma bola de futebol será que a Furudata vai fazer um mangá de futebol? Podia, né? Mas tem toda essa mensagem de rima visual, né? que eles falam que é uma cena icônica acontecendo da mesma forma como aconteceu no passado daí temos mais um timeskip de um ano e estamos na final da seleção de clubes de vôlei, né? E aqui temos a final entre Ali Roma do Kageyama time da Itália e o Asas São Paulo time do Hinata e time de São Paulo né? Se enfrentando mais uma vez e ali eles finalizando com dessa vez eu vou vencer e capítulo final desafiantes e esse capítulo mostra mais uma vez que Haikyuu nunca foi uma questão de ganhar ou perder o campeonato ganhar ou perder o jogo, né? Até porque Hinata e Kageyama mostram naturalmente que eles estão além da vitória e da derrota, né? Mas sim de sempre continuar jogando sempre continuar em quadra basicamente foi isso que eles sempre apostaram desde o primeiro capítulo eles apostavam quem ia continuar em quadra por mais tempo quem que ia restar na quadra, né? E querendo ou não essa é a rivalidade que motivou os dois não são vitórias no nacional não são vitórias das olimpíadas isso para os dois realmente não importa de maneira nenhuma eles só querem continuar jogando e paralelamente disputando entre si Então basicamente nós ainda temos alguns volumes para esperar encadernar, né? Alguns guidebooks que vão trazer algumas informações extras de personagens estatísticas que vão alimentar ainda mais todo esse universo que a gente passou acompanhando por oito anos e meio inclusive a Furudata já deixou expressamente a sua gratidão por todo mundo que acompanhou durante esses oito meses que foi muito especial para ela mesmo ela mostrando que estava acelerando bastante o processo no final ela sempre mostrou um alto nível como contadora de histórias e é isso que fica de importante em Haikyuu passando agora um pouquinho para a análise desse capítulo é isso que eu sempre falo para vocês sabe? Tipo a Furudata sabe contar uma história sabe colocar informações características e também momentos muito preciosos ali que vão enchendo esse saco da história vai dando essa encorpada muito bem feita e eu fico triste que foi um capítulo extremamente acelerado sabe? A gente viu pouco de alguns personagens que estávamos sentindo falta o Yaku principalmente que só voltou para fazer uma graça ali com o Levy a Kanoka que cara eu fiquei com muita vontade de ver uma partida da seleção feminina de vôlei sabe? Ia ser muito incrível o jogo contra a Argentina ia ser tão foda sabe? Se tivesse esse jogo completo ou pelo menos sei lá um set inteiro sei lá eu queria ver qualquer coisa sabe? Só um saque do Oikawa para mim não foi o suficiente eu queria ver muito mais eu queria ver a Argentina enfiando a mão no Japão sabe? e assim não sei qual foi a avaliação de vocês mas muito provavelmente a Argentina venceu esse jogo até porque o Oikawa veio para derrotar os três que estavam ali os quatro por assim dizer o Kageyama o Shijima o Iwa e também o Hinata querendo ou não então assim essa foi a grande volta por cima do Oikawa tem muita gente argumentando ah não que o Oikawa não ia ser titular no Japão cara o foco dele parou do seu Japão quando ele foi para a Liga Argentina na verdade quando ele encontrou com o Hinata no Brasil que ele falou assim cara o palco onde eu pretendo estar não mudou nem um pouquinho que é o palco das seleções não necessariamente representando o Japão e ele foi pela Argentina para dar um pau no Japão irmão as duas últimas partidas que eles jogaram foi derrota do Japão tá ligado então tipo querendo ou não no Mundial de Seleções o Oikawa já tinha dado um sabubo nessa equipe do Kageyama e do Hinata ainda mais que dá a entender que a Argentina vende uma sequência muito boa de vitórias e o Japão vende sequência de derrotas até porque o treinador fala ontem vocês saíram como perdedores mas e hoje eu até cheguei a perguntar nos grupos de Haikyuu como que funcionava o campeonato das Olimpíadas porque se eu não me engano na Liga Mundial você acaba enfrentando um adversário mais de uma vez então eu achava que o Japão tinha enfrentado a Argentina nas Olimpíadas mas ali é basicamente só um confronto de um time com o outro no máximo uma segunda vez lá na final então ou eles estariam se enfrentando na primeira partida das duas seleções ali nas Olimpíadas ou talvez numa final mas nada disso fica especificado porque nada disso era relevante pra esse momento da história sabe mas que eu queria ver mas eu queria infelizmente o Oikawa venceu essas Olimpíadas venceu o Japão venceu o Brasil foda-se ele levou a medalha de ouro e nada no mundo vai me dizer o contrário e é interessante ver que no final termina ali com uma disputa entre Brasil e Itália o Hinata representando o time brasileiro e o Kageyama representando o time italiano que forma uma das maiores rivalidades no mundo do vôlei Brasil e Itália Kageyama e Hinata fechando com chave de ouro essa história infelizmente eu fico triste por ter sido tudo muito acelerado tudo muito comido tudo muito mal explicado por assim dizer porque eu não acho que ficou mal explicado mas eu acho que poderia ter desenvolvido mais essas coisas mas não dá pra querer criticar a Furudate por causa disso sabe querendo ou não ela tá contando a história dela e muito provavelmente ela contou a história que ela queria que é dessa grande rivalidade que é o Haikyuu né que representa o vôlei então o vôlei é o pano de fundo de toda essa história bom mas tudo que eu posso terminar dizendo nesse vídeo é que eu sou muito grato a Furudate ou o Furudate fale como você bem entender que entregou uma obra incrível maravilhosa e que pra mim exclusivamente pra mim é perfeita eu teria algumas mudanças ali mas pra mim é uma história que me mudou muito a minha vida eu não cheguei a acompanhar os 8 anos e meio de publicação de Haikyuu eu acabei chegando um pouco tardio nessa caminhada mas que acabou sendo um grande ponto de virada pra mim querendo ou não foi muito especial quando eu descobri Haikyuu e eu fico muito feliz de estar acompanhando aqui e estar podendo fazer esse vídeo conversando com vocês podendo unir esse fandom essa fanbase de Haikyuu que eu gosto tanto de debater de conversar e eu espero que vocês tenham gostado de todos os vídeos de análise que eu tenha trazido aqui e que não vai ser o último vídeo de Haikyuu que eu vou trazer mas que fica com um gostinho especial de fechamento pra mim e eu espero pra vocês também então tudo que eu tenho pra dizer é muito obrigado a todos vocês que me acompanharam nesse momento nessa jornada é só o começo eu espero contar com vocês mas fica aqui a minha gratidão a todos você que me assiste a Furudata que escreveu essa história e eu só tenho é isso que eu tenho pra falar pra vocês eu fico muito feliz de coração de ter começado esse projeto eu fico triste acho que foi de novo meio tardio mas eu fico muito feliz de coração de estar aqui e apresentando o último capítulo da minha obra favorita então é isso pessoal muito obrigado de coração deixa seu like se inscreve no canal comenta aqui embaixo o que vocês acharam do capítulo o que vocês acharam de todo esse fechamento vamos conversar mais um pouco debater mais um pouco porque querendo ou não Haikyuu ainda não acabou ainda tem muito mais coisa pra sair muito mais coisa pra gente conversar e compartilha esse vídeo que vai ser muito especial pra mim e muito importante também pro crescimento do meu trabalho e a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima gameplay aqui no canal falou pessoal tchau tchau tchau